Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Bom, é covardia se eu perguntar e ninguém me responder. Qual é o tema do mês da família? Eu vi uns põe em ordem tua casa, põe a tua casa em ordem, teve aí uma, né? Mas vamos lá, mais uma vez, qual é o tema? Põe... Lembra o versículo que nós utilizamos como uma base para esse estudo? Isso está lá em Isaías 38 e eu vou ler o primeiro versículo somente hoje. Isaías 38, 1. Eu louvo a Deus porque vários irmãos foram abençoados por essa palavra e conseguiram detectar na palavra de domingo passado um recado de Deus para suas vidas. E eu fico feliz com isso, porque de fato, quando eu estou pregando a vocês, eu estou pregando a mim. Então, semana passada, nós já vimos um aspecto que precisa ser colocado em ordem. E hoje nós veremos um segundo aspecto. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 38, somente no versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amoz e lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Na semana passada, eu comecei dizendo para vocês que o nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus, ele ama a organização. Ele ama a ordem. E ele nos chama também a esta ordem. Principalmente com relação a ordenarmos, colocarmos em ordem nossas vidas, Porque num primeiro aspecto eu disse para vocês, que casa pode se aplicar a minha vida em particular, Como casa também pode se aplicar o que? A minha família, ao seio do meu lar. Então, Deus por ser um Deus de ordem, deseja que cada um de nós ordenemos, organizemos nossas próprias vidas. Isso se reflete também no nosso lar. Nós podemos dizer que a nossa casa está em ordem, diante do Senhor Deus, Quando nós andamos em seus caminhos, quando nós fazemos sua vontade, Quando nós agradamos a ele em tudo, vivemos em santidade e o obedecemos. Por isso que na semana passada eu disse que era primordial e essencial, Que nós colocássemos em ordem, em primeiro lugar, os nossos relacionamentos. Eu disse que não adianta você querer ajeitar a tua casa, a tua família, Se primeiramente você não ajeitar a tua própria vida. Então, a primeira relação, o primeiro relacionamento que precisa ser ordenado, É o nosso relacionamento com Deus. E a minha pergunta é, como vai a tua vida particular com Deus? E em segundo lugar, eu disse que depois de ordenarmos o nosso relacionamento vertical, Aí nós partimos para ordenar, organizar o nosso relacionamento horizontal com os nossos pares. Mas como estamos em mesa da família, o foco é a gente organizar a nossa vida familiar. É o cônjuge com o cônjuge, é o pai com os filhos, é o filho com os seus pais. E aí deixamos o grande desafio, como é que está a tua vida? Como é que está a tua casa com relação ao teu relacionamento horizontal? Hoje, eu quero destacar uma segunda área. Hoje eu quero destacar o fato de que precisamos colocar em ordem nossos papéis dentro da família. Então, hoje é o dia de organizar os nossos papéis. A gente organiza os nossos relacionamentos, Pede perdão, reavalia a vida, Vê o que precisa ser mudado, Mas hoje eu quero te ajudar a melhorar o teu relacionamento familiar, Se você hoje estiver disposto a colocar em ordem os papéis referentes a cada um dos cônjuges. E por papel, entenda dever, obrigação e responsabilidade. Então hoje nós vamos colocar em ordem, vamos ver os aspectos bíblicos, Para a gente se reorganizar, porque papéis podem estar se misturando, Papéis, obrigações e responsabilidades podem estar entrando em confusão, Tem gente invadindo a área que é do outro, E é por isso que tem muita confusão, às vezes, dentro do lar. Porque a gente ainda não se atém a saber, Qual é o meu papel como homem? Qual é o meu papel como mulher? Qual é o meu papel como marido? Qual é o meu papel como esposa? Então hoje é dia de colocarmos em ordem nossa casa, Colocarmos em ordem o nosso papel dentro da família. Irmãos, olhar para a família é olhar para a instituição divina, Criada com o propósito de complementariedade do ser humano, Da construção da sociedade, E da consequente propagação da raça humana. O sucesso do relacionamento familiar, E a durabilidade do casamento, E cá entre nós, em, essa semana vocês viram, Completei no dia 10 de maio, 38 anos de matrimônio com a minha esposa, 38 anos, já dizia meu pastor Josué, Não são 38 meses, 38 anos não são 38 semanas, 38 anos não são 38 dias, Mas 38 anos são 38 anos, Amém ou não? É isso que dizia meu pastor, Ele sempre dizia, Você não pode se esquecer disso, Para chegar onde nós chegamos, Atravessamos altos e baixos, Passamos por tribulações, Enfrentamos dificuldades, Passamos por maus lençóis, Mas aqui estamos, E entre mortos e feridos, Chegamos aqui vivos, Graças a Deus, Louvado e bendito seja o Senhor. Irmãos, Tanto na sociedade, Como na família, Todos nós exercemos funções importantes, Funções, por exemplo, De marido, De esposa, De pai, De mãe, De filho, De filha, De irmão, De provedor, De educador, De amigo, De patrão, De empregado, De pastor, De ovelha, De aluno, De professor, E tantas outras relações, Que a gente exerce, No nosso cotidiano, E por isso, Precisamos exercer, Cada um desses papéis, Com sabedoria, E com excelência, É por isso, Que esses papéis, E por papéis, Entenda de novo, São obrigações, São responsabilidades, Então, Esses papéis, Não apenas vão delinear, As responsabilidades, De cada um, Mas também estabelecem, Um modelo, Para a harmonia, E o amor, Dentro da família, E a Bíblia Sagrada, Irmãos, É uma fonte, De orientação, E sabedoria, Para os casais, Por isso, Vamos explorar, Esses papéis, E responsabilidades, Não confrontando, Com a cultura, Não confrontando, Com a sociedade, Não confrontando, Com o que você, Idealizou, Mas sempre, Nós estaremos, Confrontando, Os nossos papéis, Nossa obrigação, Nossa responsabilidade, Como marido e esposa, A luz da palavra, De Deus, Amém ou não? Não vamos utilizar, Nada que não seja, A palavra de Deus, Porque enfim, Para você e para mim, Essa palavra, É regra de fé, E prática, Eu sei que as culturas, Aí ensinam outras coisas, Sociedades mudam, Tudo isso acontece, Mas a palavra de Deus, É imutável, Passará o céu e a terra, Porém as minhas palavras, Não vão de passar, Então se você, Quer ser bem sucedido, Quanto estão aí, Já noivos, Com data de casamento marcada, Amém, Olha aí, O Gustavo agora disse um amém, Pena que a Gabi não está aí, Para dizer amém, Mas o Adanzinho está melhor, Está melhor, Graças a Deus, O Adan também, Pegou lá, A tal da dengue, Mas criança, Você vê, Criança, Está doente, Está pulando, Está já recuperado, Mas graças a Deus, Por isso, Tem mais alguém, Com data de casamento, Opa lá atrás, E tem alguém, Pensando assim, Namorando, Tem alguém namorando, Ah, Eu pensei que não ia ouvir um amém aqui, Eu fiquei esperando, Esperando, Amém, Estão aí namorando, Tem alguém sonhando, E orando, E desejando, Pelo menos, Eu sei que não apareceu, Quem sabe o seu par, Mas, Tem alguém que, Amém, Está ali, Está ali, Amém, Pena que eu não ouvi, Nenhum amém feminino, Senão a gente podia, Já juntar hoje, Os améns, Tem um amém masculino, De cá, Um amém feminino, De lá, A gente já fazia aí, Porque ultimamente, Irmãos, Eu estou sendo, O São Joel, Casamenteiro, Eu estou fazendo, De casamento, Nesses últimos dias, Não é brincadeira, Está bom, Estou juntando, Gente, Amém, Louvado e bendito, Seja o Senhor, E quero dizer para vocês, Ontem foi uma benção, Geni e Ayrton, Depois de 30 anos, De convivência, Enfim, Fogos, Pum, 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 Decidiram se casar, Se unir em matrimônio, A melhor decisão, Tomada, Por Ayrton e Geni, Amém ou não? E é assim, Então, Convido o pastor Joel, Eu estou sendo casamenteiro, Está bom, Nos últimos dias, Então, Amados, Nós vamos olhar, Para a palestra, Palavra de Deus, Para extrairmos, Uma direção, Com relação, Aos papéis, Do homem, Aos papéis, Da mulher, Aos papéis, De ambos, A serem exercidos, Dentro do casamento, Eu não tenho dúvidas, De que olhar para a Bíblia, É buscar sabedoria, Sem a qual, Nós não podemos, Construir um lar, Que subsista, A todas as investidas, Do inimigo, E como o inimigo, Quer destruir a família, Como o inimigo, Quer botar no chão, A família, Mas, Para resistirmos, Precisamos, Da sabedoria divina, Sabe o que diz, Em provérbios 24, 3, Em provérbios 24, 3, Diz, Com a sabedoria, Se edifica a casa, E com o entendimento, Ela se estabelece, Guarda esse versículo, Com a sabedoria, Se edifica a casa, Tem um outro versículo, Em provérbios, Que vai utilizar, Esses dois ingredientes, Sabedoria, E edificação, E vai dizer, Quem é, A grande peça, Dentro do lar, Que com sabedoria, Pode edificar, O seu lar, Uau, Talvez alguém, Já pegou a mensagem, Subliminar, Mas segura aí, Não fala nada ainda, A gente chega lá, Tá bom? Salmos 11, 3, É um outro texto, Que eu gosto muito de utilizar, Dentro desse contexto familiar, Salmos 11, 3, Diz, Se forem destruídos, Os fundamentos, Que poderá fazer o justo, Os fundamentos, Estão procurando, Pelo mundo, E pela influência maléfica, Maligna, Do nosso inimigo, Os fundamentos, Estão querendo ser, Desestruturados, E se nós, Permitirmos, Que os fundamentos, Se desestruturem, Que pode fazer o justo, Por isso, A mensagem de hoje, É uma mensagem, Para os casais, E a mensagem de hoje, É para você, Que pensa, Em constituir família, Mas principalmente, Para vocês, Faz, Que não podem, Tirar, Esses conselhos, Principalmente, Concernentes, Aos papéis, Ocupados, Dentro da família, Pelo homem, E pela mulher, Você não pode, Deixar, De instruir, Os teus filhos, A esse respeito, Seja, Teus filhos, Ou tuas filhas, Nós precisamos, Conservar, E preservar, Os fundamentos, Porque se os fundamentos, Foram destruídos, Que poderá fazer o justo, A bíblia, E não é minha opinião, É minha convicção, A bíblia é, E continuará sendo, A fonte mais clara, Leal, E final, De como deve-se, Estruturar a família, Segundo o coração de Deus, Portanto, Nada melhor do que, Viajarmos ao princípio, Vamos lá no princípio, Para descobrimos, Que papéis, Foram estabelecidos, Por Deus, Em sua palavra, E quando eu falei, De princípio, Nós vamos para qual livro? Gênesis, Vamos lá, Capítulo 1, Versículo 24, Em diante, Gênesis 1, 24, Em diante, Diz assim, A palavra do Senhor, E disse Deus, Produza a terra, Alma vivente, Conforme a sua espécie, Irmãos, Nós estamos no sexto dia, Da criação, Tá bom? Já passamos por cinco dias, E inauguramos o sexto dia, Com essas palavras, Produza a terra, Alma vivente, Conforme a sua espécie, Gado e répteis, E feras da terra, Conforme a sua espécie, E assim foi, E fez Deus as feras da terra, Conforme a sua espécie, E o gado, Conforme a sua espécie, E todo réptil da terra, Conforme a sua espécie, E viu Deus, Que era bom, Mas aí nós chegamos no 26, E disse Deus, Façamos o homem, A nossa imagem, Conforme a nossa semelhança, E domine sobre os peixes do mar, E sobre as aves dos céus, E sobre o gado, E sobre toda a terra, E sobre todo réptil, Que se move sobre a terra, Mas não somente, No 27, Diz que criou Deus o homem, A sua imagem, A imagem de Deus o criou, Mas também nos diz, Que homem e, Mulher, Os criou, Então amados, Homem, E mulher, Foram criados, A imagem e semelhança, De Deus, No sexto dia, Da criação, Homem e mulher, Deus os criou, E no 28, Deus os abençoou, E Deus lhes disse, Frutificai, E multiplicai-vos, E enchei a terra, E sujeitai-a, E dominai sobre os peixes do mar, E sobre as aves dos céus, E sobre todo o animal, Que se move sobre a terra, E disse Deus, Eis que vos tenho dado, Toda a erva que dê semente, Que está sobre a face, De toda a terra, E toda a árvore, Em que há fruto, Que dê semente, Servosá para mantimento, E a todo o animal da terra, E a toda a ave dos céus, E a todo o réptil da terra, Em que há alma vivente, Toda a erva verde, Será para mantimento, E assim foi, E viu Deus, Tudo quanto tinha feito, E eis que era, Muito bom, E foi a tarde, Amanhã, O dia, Sexto, Quem é que foi criado, No dia sexto, Além dos animais terrestres, Além dos répteis, Como foi aqui descrito, A coroa da criação de Deus, Se efetivou no sexto dia, Porque para Deus dizer, Ele olhou e falou, Tudo é muito bom, Ele havia acabado, Terminado de criar, Homem e mulher, E aí começamos, O capítulo 2, Da seguinte forma, Assim os céus, A terra, E todo o seu exército, Foram acabados, Não tem mais nada para criar, Não tem mais nada para fazer, Tudo que tinha para ser feito, Foi feito, E foi criado, Até o sexto dia, E no 2, Do capítulo 2, Diz, Que havendo Deus acabado, No dia sétimo, A obra que fizera, Descansou no sétimo dia, De toda a sua obra, Que tinha feito, Irmãos, Não temos dúvida, De que tudo que existe, Visível e invisível, Foi criado por Deus, Amém ou não? Nós somos criacionistas, Porque nós somos bíblicos, Nós não cremos em outra coisa, Senão a mão poderosa de Deus, Criando tudo que existe, Ele é o arquiteto, O governador, O engenheiro, O construtor, O produtor, O feitor, O feitor, A causa, De todas as coisas, E não somente, A causa, E a razão, De todas as coisas, Mas aquele, Que com o seu poder, Governa, Tudo que existe, E tudo que há, Então irmãos, Nós não temos dúvidas, De que toda a criação, Foi efetivada, Nos seis dias, Nos sétimos dias, Deus contemplou, Viu que tudo estava encerrado, E Deus descansou, Da obra que fizera, Descansou no sentido, Não que ele estivesse cansado, Mas descansou no sentido, De que ele contemplou, Ele disse, Está consumado, Está concluído, Não há mais nada, Por fazer, Por isso, Eu quero, Amados, Extrair, Desse texto, Do princípio, Quatro, Verdades, Para nossas vidas, Hoje, Concernentes, Aos papéis, Que Deus estabeleceu, Para o homem, Para a mulher, E para ambos, Olhando, Para esse texto, Inicial, Lido, De Gênesis 1, A primeira verdade, Que eu quero, Trabalhar com vocês, E quem gosta de anotar, Caneta, E papel, Apostos, A primeira verdade, O primeiro ponto, Da nossa reflexão, E do nosso estudo, É que, Ao criar, O homem, E a mulher, Deus, Delegou, Deus, Delegou, A, Ambos, Ambos, Então, Tem um papel aqui, Que se refere, A ambos, E como eu estou dizendo, Ambos, Eu estou falando, Homem e mulher, Então, A frase completa, É que, Ao criar o homem, A mulher, Deus, Delegou a ambos, A responsabilidade, Da paternidade, E da maternidade, Irmãos, Irmãos, Não tem responsabilidade, De filhos, Ser de um, E não do outro, Deus, Delegou a, Ambos, A responsabilidade, O papel, De exercer, A paternidade, Aos homens, Mas a maternidade, As mulheres, Vamos relembrar, O que nós acabamos de ler, Olha o que diz o versículo 27, 28 do capítulo 1, Criou Deus o homem, A sua imagem, A imagem de Deus o criou, Homem e mulher os criou, E no 28 diz, Deus os abençoou, E Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos, Deus disse a quem, Frutificai e multiplicai-vos, Ao homem e a mulher, A tarefa da paternidade, Ou da maternidade, Não é para ser exercida, Por um ou outro, A responsabilidade, De colocar, Vida humana, É do homem e da mulher, Em momento algum, Deus idealizou, Sabe, Ah não, Eu quero ser mãe solo, Eu quero ser pai solo, Eu quero ter filhos, Mas eu não quero, Me casar, Isso não é de Deus, Irmãos, A responsabilidade, A responsabilidade, De procriação, Não é de uma das partes, Mas de ambos, Em momento algum, Deus desejou, Que crianças, Viessem a este mundo, Fora da união, Entre um homem, E uma mulher, Qualquer coisa, Qualquer coisa pensada, Fora disso, Não é de Deus, Hoje nós estamos vendo aí, Entidades familiares, Esse é o termo utilizado, Nós temos entidades familiares, Dois homens, Que resolvem, Ser pais, Isso não é vontade de Deus, Nem duas mulheres, Se unindo, E querendo ser duas mães, O que Deus idealizou, Para a constituição da família, E para a procriação, E para a reprodução, Da humanidade, É a união, Entre um homem, E uma mulher, Eu posso ouvir, Amém ou não? É isso, É essa forma, Estabelecida por Deus, O cardeal, Eusébio Scheid, Tem uma frase linda, O cardeal, Eusébio diz, O sentido, De gerar um filho, Ou uma filha, De chamar alguém, Para a existência, É uma das missões, Mais nobres, E sublimes, Não é a toa, Que mesmo, Em nossa constituição, E em todas as leis, Adjacentes, Está positivado, Um princípio, Um princípio, Para a preservação, E proteção, Da dignidade, Humana, As próprias, Leis humanas, Reconhecem isso, Quando o princípio, Da paternidade, Responsável, Significa, Responsabilidade, Começa, Na concepção, E se estende, Até que seja, Necessário, E justificável, O acompanhamento, Dos filhos, Pelos pais, Pelos pais, Me perdoe, Irmãos, Mas quantos homens, Que eu não posso, Chamá-los, De homens, Com H maiúsculo, Tem colocado, Filhos, Nesse mundo, E não tem, Se dedicado, A provisão, A proteção, E ao exercício, Dessa paternidade, Quantas mulheres, Sobrecarregadas, Tendo que criar, Seus filhos, Sozinhas, O estatuto, Da criança, E do adolescente, O ECA, No seu artigo, 22, Reza, O seguinte, Aos pais, Incumbe o dever, De sustento, Guarda, E educação, Dos filhos menores, Cabendo-lhes ainda, No interesse destes, A obrigação, De cumprir, E fazer cumprir, As determinações, As judiciais, Aos pais, Ao homem, A mulher, E no seu parágrafo, Único, Do artigo, 22, Diz, Que a mãe, E o pai, Ou os responsáveis, Têm direitos, Iguais, E deveres, E responsabilidades, Compartilhados, Direitos, Iguais, E deveres, E obrigações, Compartilhados, No cuidado, Na educação, Da criança, Devendo ser, Resguardado, Direito, De transmissão, Familiar, De suas, Crenças, E culturas, Asegurados, Os direitos, Da criança, Estabelecidos, Nessa lei, Nota, Que a lei, Aqui, Está nos dizendo, Que, Além, De cuidar, De seus, Filhos, Os pais, Têm, A responsabilidade, De criar, De educar, E de transferir, Suas crenças, Então, Irmãos, Você percebe, O perigo, E mais uma vez, Eu digo, Para vocês, Jovem, Você está buscando, Alguém, Com quem você vai, Dividir a sua vida, Procure alguém, Que compartilhe, A mesma fé, Porque são, Direitos, Iguais, Dos cônjuges, Em transmitir, A sua fé, Em transmitir, A sua crença, Aos filhos, Que foram gerados, Você imagina, Que situação, Que a gente, Pode criar, Quando a gente, Não compartilha, Da mesma fé, Porque os direitos, São iguais, O filho, Pode ficar, Num fogo cruzado, Qual é a fé, Que eu vou seguir, Porque mãe, Tem direito, De impor, Ao filho, A sua fé, Como o pai, Também tem direito, De fazê-lo, Então, Em nome de Jesus, Devemos, Compartilhar, Nossa vida, Não simplesmente, Deixando, Em segundo plano, A questão, Da nossa fé, Porque, Se eu estou olhando, Para a palavra de Deus, Como o princípio, Que vai reger, Os papéis, No lar, Eu preciso, Colocar essa palavra, Como minha regra, De fé e prática, Amém, Em provérbios, 22, 6, Vocês se lembram, O que está escrito? É isso mesmo, Está aí, Você lembra, A lei disse, Que é tua responsabilidade, Pai e mãe, Instruir, Em educar, Os seus filhos, No caminho, Em que ele deve andar, É, Inculcar, No coração, Do seu filho, A fé, Espero que você esteja fazendo isso, Espero que não tenha paz aqui, Delegando as mulheres, As mães, Porque tem pai que acha, Não, Sabe, Deixa, A mulher que cuida disso, Ou vice-versa, Não, Ambos, Tem a responsabilidade, De instruir, De conduzir, Os seus filhos, Nos caminhos de Deus, Essa orientação bíblica, Destaca a importância, De uma educação, Baseada nos princípios divinos, Que moldará o caráter, E o destino das crianças, Por isso que eu repito, Mais uma vez, Essa minha primeira reflexão, Ao criar o homem e a mulher, Deus delegou a ambos, A responsabilidade, Da paternidade, E da maternidade, A responsabilidade de criação, Educação, Amor, Cuidado, Não é só do pai, Não é só da mãe, É de ambos, Amém ou não? E se você está sendo negligente, Você está pecando, Contra a palavra de Deus, Agora eu quero fazer um adendo, Irmãos, É claro que existem, Impedimentos naturais, De muitas vezes, Se procriar, Seja por uma esterilidade, Masculina, Ou por uma esterilidade, Feminina, E eu sei que muitos, Às vezes, Partem para o que? Para suprir, Essa demanda, Através de uma adoção, Ou no caso, Muitas vezes, De uma esterilidade masculina, A uma fecundação, Mas o que eu estou dizendo, Irmãos, É que a vida humana, Eu deveria crer, Que está acima de tudo, Amém ou não? A vida humana, Está acima de tudo, E esses acontecimentos, No Rio Grande do Sul, Nos levam a um despertar, E a uma reflexão necessária, Qual o valor de uma vida humana? Será que a vida de uma égua, Ou de um cavalo, Vale mais do que uma vida humana? Será que a vida de cachorros, De pets, Vale mais do que uma vida humana? Eu não estou querendo dizer, Que nós não devemos lutar, Porque a própria Bíblia, No livro de provérbios, Diz, Que aquele que é justo, Aquele que teme a Deus, Ele preza pela vida dos seus animais, Mas no entanto irmãos, É deprimente as vezes nós vermos, O quanto se valoriza, Excessivamente, A vida dos animais, Em detrimento da vida humana, Um grande influenciador aí, Conhecido como Foca, O menino que imita a Foca, Ele chegou a colocar em um dos seus posts, Ah, estou tentando entrar em contato, Eu gostaria de dar uma vida de rei, Aquele cavalo que foi resgatado, Tragam ele para o Rio de Janeiro, Que eu cuidarei dele, Por que que não fala, Tragam as crianças aqui, Que eu cuidarei, E darei uma vida de reis e rainhas, Para todos esses órfãos, Eu não estou dizendo, Que a gente não possa fazer algo, Pelos animais e devemos, Mas em momento algum, A vida de um animal, Valerá mais do que uma vida humana, E já dizia na minha época, Não sei se alguém vai se lembrar, Não, hein, Mas já dizia Roger, Do ultraja rigor, Troque sua criança, Ou troque seu cachorro, Por uma criança pobre, Vocês se lembram disso? Isso era música, Isso era rock na minha época, Troque seu cachorro, Por uma criança pobre, E era assim, Tem gente gastando mais, Com seus pets, Do que com vidas humanas, Irmãos, O senhor nos delegou, No comecinho, A Adão e Eva, Disse sabe o que? Hã? Crescei e multiplicai-os, Alguns multiplicam mais, Alguns menos, Alguns vão por progressão aritmética, Outros por geométrica, Eu sei, Não importa, Mas o importante é que eu quero que você saia daqui com uma responsabilidade, Em nome de Jesus, Você que é pai, Que não gasta tempo na educação, E não dá tempo para os teus filhos, Você está pecando contra aquilo que Deus delegou, Ao criá-los, A sua imagem e semelhança, E você mãe, Que não tem dado a devida atenção aos seus filhos, Também está pecando, Por isso nunca é tarde, Para revermos os nossos papéis, E o primeiro papel a ser restabelecido é esse, De pai e de mãe, Lembra? Mais uma vez eu vou dizer o que a lei diz, Mãe e pai, Ou responsáveis, Têm direitos iguais, E deveres e responsabilidades, Compartilhados, Minha irmã, Me procura depois, Se teu marido não está dando a devida atenção, E está sobrecarregando você, E não tem tempo para sentar, Ajudar um menino a fazer a tarefa de casa, E está dizendo, Não, isso é tarefa sua, E você está sobrecarregada, Me diz, Está bom? Vamos lá, Me deixa sabedor disso, Se tem pai aqui falhando, Com a sua responsabilidade de paternidade, Mas também pais, O caminho está aberto para você me dizer, Se tem mães aqui falhando, No exercício da sua maternidade, Mas vamos lá, Qual é o primeiro ponto? Qual é a primeira reflexão? Ao criar o homem e a mulher, Deus delegou a ambos, A responsabilidade da paternidade, E da maternidade, Você pode dizer amém ou não? Amém. Em segundo lugar, Deus criou o homem, E lhe passou responsabilidades próprias, Tem alguns papéis, Próprios do homem, E que foram passados por Deus, Irmãos, Agora vai uma, Uma pitadinha teológica para vocês, Quando a gente estuda o relato da criação, Ao ler o capítulo 1, Nós vemos uma descrição geral, Da criação de Deus, Uma descrição geral, Quando a gente vai para o capítulo 2, Nós teremos uma, Descrição detalhada, Descriada de um evento específico, Que foi a criação do homem, E da mulher, Ao ler o capítulo 1, Nós já nos deparamos aqui, Eis então, Que Deus criou o homem, E a mulher, A sua imagem e semelhança, Ponto final, Os abençoou, E lhes deu uma ordem, Cresçam e multipliquem-se, No entanto, Ao lermos o capítulo 2, Nós temos um relato, Detalhado, Detalhado, Do que é, E de como foi, A criação do homem e da mulher, Vamos ver, Eu estou certo, E já lhes disse, Não há como contestarmos, O relato bíblico, De que tanto homem e mulher, Foram criados no sexto dia, Mas, Antes que a mulher, Fosse criada, Porque nós temos um lapso de tempo, Entre a criação do homem, E a criação da mulher, Há um lapso de tempo, Eu não sei de quanto tempo, Irmão Rogê, Dando aula aqui hoje, Falou que, O irmão trabalha, A tua vida está ligada ao trabalho, Por quantas horas, Irmão Rogê? Doze, Você sabia que, Quando o irmão me disse isso, É o que eu tenho no meu coração, Por favor, Em nome de Jesus, Não vai dizer, Ah, o pastor Joel, Disse que a diferença de tempo, Entre a criação do homem e da mulher, Foi de doze horas, Mas eu tenho no meu coração, Uma percepção, De que houve um lapso de doze horas, Por que? No capítulo dois, Nós veremos alguns detalhes específicos, Veja, No capítulo dois, Você está comigo? Versículos quinze, A dezessete, Só que nós vamos começar, Só no quinze, Tá bom? No quinze, Diz que, Tomou o Senhor Deus, O homem, E o pôs no jardim do Éden, Para o lavrar, E o guardar, Até então, A mulher não está no pedaço, Até então, A mulher não está no jardim, Porque a descrição, De como a mulher, Foi criada, Nós vamos ver, Depois desse dia, Exaustivo, Que Deus proporcionou a Adão, Antes que lhe entregasse a mulher, Antes que a mulher existisse, Antes que Adão, Compartilhasse da vida, A dois com Eva, Sua esposa, Deus chegou e falou, Vem cá cara, Eu quero ter um papo, Particular com você, Eu te criei, Eu tenho, Que te passar um papel, Que vai ser o papel, Que você não pode abrir mão, E o primeiro papel, Que foi passado para o homem, E que a gente como pais, Precisamos instruir, Os nossos filhos, Que são homens, Quantos tem filhos homens aqui, Diga amém, É que antes, De querer ter uma esposa, De que antes, De querer namorar, De que antes, De querer, Ter um relacionamento, E levar alguém, Para o altar, O teu filho, Precisa aprender a trabalhar, Opa, É isso mesmo, Está aqui gente, Era só Deus, E Adão, Vem cá, Papo, Reto, Reto, Direto, Eu tenho uma tarefa, Para ti cara, E está aqui ó, Pôs no jardim, Do Éden, Para fazer o que? Lavrar, E guardar, Tem uma tarefinha, Para você aí, Eu acredito, Eu acredito, Mais uma vez, Não vai fazer recorte, Depois, E falar que o pastor Joel, Está ensinando coisa, Que não tem base bíblica, Mas acredito, Que era umas seis horas, Da manhã aqui, Acorda cara, Fez um bonecão ali, Soprou, Adão despertou, Vem cá, Uh, Que coisa boa, Ah, Natureza, Tem uma redinha assim ó, Que rede nada, Vem cá, Está vendo esse jardim aí ó, Tem tudo aí, Para você lavrar ó, E não só lavrar, Você vai guardar, Responsabilidade, E olha que Adão, Trabalhou nesse dia hein, Como se não bastasse, O senhor depois vai passar, Mais umas tarefinhas para ele, Lembra? Está vendo essa bicharada toda aí? Quero ver tua criatividade, Enquanto você está lavrando, E está olhando ali, Você vai dar nome, Para todos esses bichos aí, Eu não quero tua mente ociosa, Eu não quero tua mente pensando em nada, A não ser no trabalho, E na responsabilidade, E nas tarefas, Que eu estou te mandando, E te impondo, Irmãos, Antes que o homem pensasse, Em dividir a vida com alguém, Em se casar, Deus queria que todos nós homens, Tem homem aqui? Tem homem aqui ou não? Todos nós homens, Precisamos estar cientes, Da responsabilidade do trabalho, O homem foi feito para trabalhar, E olha, Quem acha que o trabalho, É castigo por causa do pecado, Nota que o trabalho, Vem antes do pecado, O pecado só trouxe o trabalho, Só tornou o trabalho, E transformou o trabalho, Em mais pesado ainda, Isso, Não é? Vem aí para, Para a coisa se tornar mais pesada, Agora vai ter espinho, Vai ter erva daninha, Mas você tem que continuar trabalhando, Meu amado, Isso aí é porque você não foi responsável, Porque se fosse responsável, Nada disso teria acontecido, Mas irmãos, Nós vivemos, Em uma geração, De desocupados, Nós temos hoje, Uma geração, De gente, Que quer saber, Como é que ele pode, Ganhar dinheiro, Com o mínimo esforço, Como é que eu ganho dinheiro, Sem fazer nada? Eu estava olhando, Uma pesquisa, Vocês já ouviram falar, Na geração do nem-nem? Geração nem-nem? A geração nem-nem, É aquele que nem trabalha, E nem estuda, É conhecido como nem-nem, Não trabalha e não estuda, Gente, Por incrível que pareça, Pesquisa do IBGE, No ano de 2023, Cerca de 20%, Para ser mais exato, 19,8% dos jovens, De 15 a 29 anos no Brasil, Ou seja, Um em cada cinco jovens, Entre 15 e 29, Nem trabalha e nem estuda, Você sabe, Você sabe isso em números, Quanto que é? 9,6 milhões, De pessoas nessa situação, E está querendo casar, Está querendo namorar, Está querendo pegar, Uma coisa me chamou a atenção, Quantos viram a carta do Hendrick, Para o seu irmão Noah? Vocês viram? O Hendrick é o centroavante do Palmeiras, Menino de 17 anos, Que já está com a vida feita, O que o Hendrick já tem em suas mãos, Do que ele já ganhou nesse contrato, Ele não precisaria mais fazer nada, Para o resto da vida, Ele tem muito mais, Do que muitos hoje, Poderiam ter, Trabalhando uma vida inteira, E o Hendrick, A história dele é uma história linda, A história do sofrimento dos pais, Do que os pais fizeram, Para que ele chegasse hoje, No auge em que ele chegou, 17 anos, Foi comprado por mais de 60 milhões de euros, Pelo Real Madrid, Estreou na seleção brasileira, Já fez dois gols, Cada gol que ele faz, É ouro que entra na conta do Palmeiras, Por ele estar alcançando metas, Que foram estabelecidas, O Hendrick está com a vida feita, E no mês de julho, Vai para Madrid, Viver lá, Alcançou o tão sonhado sonho dele, Que desde menino, Quando tinha 6 anos de idade, Quando alguém perguntava, Como é seu nome? Ele falava o nome dele completo, Hendrick, Atacante, Ele já sonhava em ser atacante, E de fato alcançou, E o Hendrick tem o seu irmão Noah, De 4 anos, E ele escreveu uma carta, Para o seu irmão, E eu peguei só um trechinho, Durante 3 gerações, Ou talvez mais, A nossa família, Teve que perseguir, O sonho do futebol, Tentando mudar, Nossas condições, Mas agora, Você pode fazer, O que você quiser, Você pode ser médico, Advogado, Ou talvez, Já que vamos para a Espanha, No país de Nadal, E Alcaraz, Você talvez, Pode se tornar, Um tenista profissional, Você já está correndo, Atrás da bola, Como eu, Então você pode ser, Jogador de futebol, Se quiser, Mas você não tem que ser, Não há mais estresse, Graças a Deus, Graças a mãe, E ao pai, E graças ao futebol, Quero que você aproveite, Sua vida, Como quiser, Irmão, É o meu presente, Para você, O Noah, Não precisa fazer, Mais nada, Na vida dele, Que o irmão, Já garantiu, Você pode ser, O que você quiser, E ter o que você quiser, Irmãos, Eu sei que nós, Vivemos de uma geração, Em que muitos sonham, Em ser Hendrix, Mas a gente, Precisa deixar, Para os nossos filhos, A certeza, E a segurança, De que nem todos, Serão Hendrix, E nem todos, Terão, Irmãos, Hendrix, Mas na realidade, A quase totalidade, Das pessoas, Se quiserem, Alcançar algo, Na vida, Terão que, Ralar, Ralar, Trabalhar, O trabalho, Dignifica, O homem, Amém ou não? Amém, Eu me lembro, Na minha época, De infância, Guardadas as proporções, Mas o meu, Maior sonho, Era ter dinheiro, Nós crescemos, Em um lar, Chamado, Tóxico, Hoje, As pessoas, Dizem que, O lar, Em que eu cresci, Era um lar, Tóxico, Sabe por quê? Era um lar, Em onde, Essa, Tal, Dessa, Cultura, Cristã, Judaico, Cristã, Impõe, Meu pai, Trabalhava, Minha mãe, Ficava em casa, E, Cuidava da gente, E, Eu sonhava, Em ter dinheiro, Meu primeiro sonho, Era construir, Uma caixa, De engraxate, E, Eu comprei, O caixotinho, Na feira, Fui lá, Eu e mais, Três colegas, Fizemos lá, O suporte, Para apoiar o pé, Comprei, Minha primeira, Escova, Comprei, As graxas, Comprei, A flanela, E nós fomos lá, Eu e mais três, Para a praça da Vila Joniza, É o ponto central ali da Vila Joniza, Quem conhece, E onde parava ali os ônibus, Era local onde todos transitavam, Eu na minha vasta experiência de engraxate, Não sabia que eu tinha que ter uma escova, Designada para os sapatos pretos, E uma escova designada para os sapatos marrons, E eu havia acabado de engraxar um sapato preto, E chegou o cidadão com um sapato marrom, A primeira escovada que eu dei, Manchei o sapato marrom do cabra de preto, Mil perdões, Aquele senhor até hoje eu me lembro, Ele olhou para mim e falou, Ah menino, você está querendo trabalhar, Eu te perdoo, E ele me pagou e disse, Não precisa fazer mais nada, Deixa meu sapato aqui, Eu vou assim mesmo, Mas era o meu sonho, Ganhar umas moedinhas engraxando sapato, Eu vi que a minha tarefa de engraxar sapato, Não deu muito certo, Eu fui para fazer carreto na feira, Mais um caixote comprado, Rodinha, Coloquei ali, Suporte, A gente ia para a feira, E ficava no fim da feira, Quando vinha as senhoras carregando as sacolas, A gente, Quer carreto aí, tia? Aí ela colocava a sacola ali, E a gente levava até a casa dela, E ela nos dava uns trocados, Mas é o desejo que a gente tinha, Mas o meu maior sonho, Era trabalhar de pacoteiro, No mercado, Porque era uma época, Em que os sacos, Eram de papel, Quem se lembra disso? Não era sacolinha de plástico, E o meu sonho era pegar aquela sacola de papel, Que estava ali lisinha, Eu não sei se vocês se lembram dessa época, Você pegava ela, E você abria ela no joelho, Pá! Aí abria, E colocava as compras das senhoras, Que estavam comprando, Só que, Nessa época, Já eram menores, Que eram contratados mesmo, Pelos mercados, Para que fizessem esse ofício, Eu não conseguia ser contratado, Mas o que eu estou dizendo para você, Em todas essas experiências de vida, É que nós temos que instruir os nossos filhos, Principalmente os homens, Acerca da dignidade, Do trabalho, Amém ou não? Do trabalho, Em trabalhar, Não dê de mão beijada, Você tem condições, Dê tarefas para que ele cumpra, E ao cumprir as tarefas, Compartilhe quem sabe, A tua mesada, Mas fala, Você vai lavar o carro, Você vai ajudar aqui, Nas tarefas de casa, E para você, Pai, De ficar inculcando, Na vida do teu menino homem, Que muitas vezes, As tarefas domésticas, São coisas só da mulher, Não, Teu filho tem que arrumar a casa, Tem que arrumar a cama dele, Tem que dobrar, Os lençóis, Tem que ser organizado, Dentro de casa, Isso é trabalho, É preparar o menino para a vida, Irmãos, Eu dividia tarefas com a minha esposa, É como divido até hoje, Esse negócio não, Isso é tarefa de mulher, Não, Bota teu filho para trabalhar, Eu posso ouvir amém ou não? Estou vendo pais, Que estão maravilhados, Dizendo amém, Eu só não estou vendo, Uns filhos dizendo amém, Né? Mas, Não somente, A responsabilidade, Do trabalho, Mas a responsabilidade, Da devoção, E da obediência, Nota que completando, Gênesis 2, Já lemos o 15, Vai trabalhar, Vai guardar, Mas olha no 16 e 17, Ordenou o Senhor Deus ao homem, Dizendo, De toda a árvore do jardim, Comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento, Do bem e do mal, Dela não comerás, Porque no dia em que dela comeres, Certamente morrerás, Deus desejou também, Que antes que o homem, Compartilhasse uma vida, Com uma mulher, Não somente, Ele soubesse do valor, E do papel do trabalho, A que ele também tivesse, Reforçado na sua mente, A responsabilidade, E o dever, Da devoção, E da obediência a Deus, A quem foi dada a ordem, De não comer das árvores do jardim, A quem? Ao homem, A Adão, Sabe de quem é a responsabilidade, De guardar a tua casa? É tua meu amado, É tua de instruir os teus filhos, É tua de ser o guardião, O sacerdote do teu lar, Aquele que vai de fato, Levar a devoção a sua família, Quantos pais falhando na devoção, Empurram tudo para as mulheres, E bendita as mulheres, Mas tem homem delegando, E dando de mão beijada, O papel que é teu, Antes de você ir para o matrimônio, Antes de Deus apresentar-lhe Eva, E lhe dar uma esposa, O homem precisaria ter, A responsabilidade do trabalho, A responsabilidade da devoção, E da obediência a Deus, Em saber quem é Deus, E que as ordens de Deus, Estabelecidas nessa palavra, São para serem cumpridas, Irmãos, O homem deveria ser responsável, Por saber que não delegaria a ninguém, O papel que ele teria, Que assumir, Que é de obedecer a palavra de Deus, E orientar sua família, Com respeito a essa obediência, Deus criou o homem, E lhe passou responsabilidades próprias, Por isso, Que quando ambos pecaram, A quem Deus chamou, A responsabilidade primeiro? Hã? Quem é que comeu, Do fruto primeiro? Quem é que desobedeceu primeiro irmãos? A mulher, Não foi isso? A mulher comeu, Deu ao seu marido, Que também, Comeu, Agora não é interessante, Vai comigo, No capítulo 3, Versículos 8 e 9 de Gênesis, Capítulo 3, 8 e 9, Deus sabia do que tinha acontecido, Deus é onisciente, Mas olha que interessante, Ouviram a voz do Senhor Deus, Que passeava no jardim, Pela viração do dia, E esconderam-se, Adão e sua mulher, Da presença do Senhor, Entre as árvores do jardim, Aí olha o que o versículo 9 nos diz, Chamou o Senhor Deus, A quem? Adão, A quem Deus chamou a responsabilidade? Adão, De quem era a responsabilidade, O papel de ser o guardião, Da devoção e da obediência a Deus, No seu lar? Adão, Quanto homem, Que não está aqui, Quantas esposas, Que estão aí, Fieis aos pés do Senhor, Buscando a devoção, E quanto homens, Relaxados no seu papel, E na sua responsabilidade, Lembra Douglas, Qual é, A chamada dos estudos, De segunda-feiras? O tipo de homem, O tipo de homem, Que o Senhor espera de nós, Já tem aqui hoje, O papel do homem, Que Deus espera de nós, Trabalhador, Alguém dedicado a devoção, E a obediência do Senhor, E eu tenho certeza, Que um homem, Que cumpra esse papel, Dentro do lar, Vai trazer, Bençãos, Para o seu lar, Amém? Ah, Moça, Você está procurando alguém, Para quem você, Queira casar, E juntar seus trapos, Começa a olhar, Se tem esse perfil, É trabalhador, Está disposto aí, A suar mesmo, É alguém devoto ao Senhor, Obediente ao Senhor, Então, Já tem meio caminho andado, Abraça, Segura, E não solta, De jeito nenhum, Porque se você soltar, Outros podem vir e pegar, Né? Então, Zela por isso, Tá bom? Primeiro ponto, Da nossa mensagem, Qual era? O primeiro, Ao criar o homem e a mulher, Deus delegou a ambos, A responsabilidade da, Paternidade, E da maternidade, Amém ou não? É tarefa de quem, Cuidar dos filhos? Dos dois, De ambos, É tarefa de quem, Instruir e educar os filhos, Trazê-lo para a igreja? Ambos, Ok? Mas tem um papel, Que Deus quis inculcar, No coração de Adão, Antes de apresentar-lhe, Uma esposa, E Deus então, Criou o homem, E lhe passou, Responsabilidades próprias, Eu quero de você Adão, Um cara trabalhador, Um cara honrado, Responsável, Devoto a Deus, E obediente a minha palavra, É esse o perfil, Que o senhor queria do homem, E aí Deus criou a mulher, Terceira reflexão, Deus criou a mulher, E lhe passou, Iguais responsabilidades, Eu digo, Passou responsabilidades, Próprias, A mulher, Olha que interessante, Em Gênesis 2, 18 a 22, Depois desse dia, Exaustivo de Adão, Que na minha concepção, Começou as seis horas da manhã, Tá bom? Seis horas da manhã, O senhor criou Adão, Fez ali, Deu acabamento, Puxou o narizinho, Tal, Deixa eu ver se está seco, Enfiou ali o dedo, Aí criou o umbigo dele, Né? Pá, Aí, Tal, Tá ótimo, Tá perfeito, Aí Deus chegou e, Adão ganhou vida, Seis horas da manhã, Na minha concepção, Tá bom? Vem cá, Tem algumas coisas para passar para você, Ó, Ó o jardinzão aí, Bonito, né? Lindo senhor, É para você cuidar, Você vai lavrar e guardar, Guardar, Atenção, Tá? Mas no meio do caminho, Adão, Você vai ter um dia exaustivo de trabalho, Então eu quero que você vá olhando os animais, E dando nome a eles também, Tá bom? Quero que você nomeie todos esses animais, Irmãos, Eu acredito que ele chegou depois, Cansado, Deu uma paradinha, Suando, De tanto trabalho, Ai que fome, Ah que fome, Que bom, Vem cá, Eu tenho algo para te dizer, Tá vendo aqui, De toda árvore que há no jardim, Você pode comer livremente, Adão, Mas da árvore do conhecimento, Do bem e do mal, Eu não quero que você coma, Porque no dia em que você comer, Certamente, Morrerá, E continuou, Segundo período de trabalho, Fez o almocinho, Comeu as frutas, Comeu os legumes, Né? E foi indo, Malhando a tarde inteira, Na minha concepção, Lá pelas seis horas da tarde, Acabou o dia, Acabou a tarefa, Senhor, Já dei nome, Já lavrei, Ai ele chegou ali, Deus olhou para ele, E está aqui no versículo 18, Do capítulo 2, Disse o Senhor, Não é bom que o homem esteja só, Farliei uma ajudadora idônea para ele, Deus, Havia formado da terra todo animal do campo, Toda ave dos céus, Os trouxe Adão para receber como lhe chamaria, Tudo que Adão chamou, A toda alma vivente, Isso foi o seu nome, Adão pôs os nomes a todo gado, E as aves dos céus, E a todo animal do campo, Mas para o homem, Não se achava uma o quê? Uma o quê? O que está no versículo 20? Não se achava o quê? Ajudadora, Idônea, Para ele, Então, O Senhor Deus fez cair um sono pesado, Sobre Adão, Cansado, Já desse dia exaustivo, Deus já estava olhando, Falando, Não é bom que ele fique só, Sonão, Ele bate ali, Sabe, Cai, O Senhor dá um sono profundo, Esse adormeceu, Tomou uma das suas costelas, Secou a carne em seu lugar, E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, Formou uma mulher, E trouxe-a, A Adão, Está aqui, Adão, Quando o viu, Vocês já se lembram do poema dele, Né? Essa é agora o osso dos meus ossos, Carne da minha carne, Será chamada varoa, Por quanto do varão foi tomada, Ele ficou encantado com o presente, Que Deus lhe deu, Só que Deus só lhe entregou a mulher, Depois de que ele, Adão, Fosse instruído, Acerca de quê? Do trabalho, Da responsabilidade, Da devoção, E da obediência a Deus, Olha o teu presente aí agora, Por isso jovem, Você que é homem, E que está vivendo uma vida, Trabalhando, Obedecendo a Deus, Sendo devoto a Ele, Saiba que na hora certa, O Senhor te entregará a tua Eva, Amém ou não? A tua Eva, Está aí a caminho, A Eva chegará, E se você ainda não está, Dentro desse perfil, E desse papel, Que Deus espera para você, Que é homem, Corra atrás do prejuízo, Ainda dá tempo, Vai trabalhar, Vai ser devoto a Deus, Vai ser responsável, Cumpridor das ordens, Que lhe são dadas, E aí Deus vai olhar para você, E as mesmas palavras, Ele vai dizer, Não é bom que Joel esteja só, Não é bom que Joãozinho esteja só, Não é bom que Pedrinho esteja só, Farliei, Uma ajudadora, E é nesse termo, Ajudadora, Que eu quero que as irmãs, E as mulheres aqui saibam, Qual é o seu papel, Dentro do lar, Qual é o papel da mulher, Dentro do lar, Nas diferentes versões, Da bíblia, Encontramos que o propósito, De Deus, Era entregar ao homem, Alguém que lhe, Auxiliasse em suas tarefas, E o complementasse, Para isso, Teria que ser alguém, Semelhante a ele, Não podia ser um animal, Mas tinha que ser alguém, Semelhante a ele, Olha o que em várias versões, Da bíblia, Está descrito, Como sendo essa, Ajudadora idônea, Auxiliadora, Semelhante a ele, Uma outra versão diz, Alguém que auxilie, E lhe corresponda, Em outra versão diz, Alguém que ajude, E o complete, Em outra versão diz, Ajudadora, Que lhe seja adequada, Veja que em momento algum, A mulher vem para competir, A mulher vem para ser superior, Mas também não vem para ser inferior, Lembra que eu disse para vocês, Na semana passada, Que a nossa relação, Entre homem e mulher, É de igualdade, Diante de Deus, Porque você mulher, E você homem, Foram ambos criados, A imagem e semelhança, De Deus, Não há uma competição, Dentro do lar, No entanto, Você vem para auxiliar, Completar, Porque é semelhante ao homem, Biblicamente falando, Compete a mulher, Ser adjutora, Ou seja, Uma auxiliar do marido, Na missão de, Proteger, Prover, E liderar a família, Deus delegou, A mulher, Função de extrema importância, Na família, Porque ela foi criada, Com intuição, Com sensibilidade, Muito mais aguçadas, Que as do homem, Para o que? Para equilibrar, Os relacionamentos, Familiares, Agindo como uma, Sábia mediadora, Trazendo harmonia ao lar, Lembra do que eu disse, Para vocês, Em provérbios 24, 3, Está dizendo que, Com sabedoria, Se edifica, A casa, E lembra que eu falei, Que eu traria, No momento oportuno, O que o sábio, Estava dizendo, Que com sabedoria, Se edifica a casa, Porque se você, Juntar agora, Provérbios 24, 3, Com provérbios 14, 1, Quantas mulheres, Aqui, Sabem de cor, Provérbios 14, 1, Se não sabem, Eu vou deixar, A mídia colocar, E todas as mulheres, Lerão, Em uma só voz, Vamos lá, Mulheres, O que dizem, Provérbios 14, 1, Toda, Vocês perceberam, Lá em 24, 3, Está escrito, Está escrito, Que, Com sabedoria, Se edifica, A casa, E nas mãos, De quem, Está essa sabedoria, Para edificar, Para moderar, E para fazer, O seu lar, Ser bem sucedido, Está na mão de quem? Da mulher, Você está vendo, O teu papel, Mulher, De uma mediadora, De uma conselheira, De uma pagadora, De incêndio, De alguém, Que vai chegar, E vai chegar, Para o teu esposo, E ser uma, Auxiliadora, Idônea, Que vai lhe complementar, Naquilo que o homem, É chucro, Naquilo que o homem, Muitas vezes, É cabeça dura, O homem, Também, Precisa perceber, Que a mulher, Tem um papel, E que esse papel, Tem que ser honrado, Para de ser chucro, De ouvidos, A sua esposa, Amém, Amém, Oh glória, Oh glória, Posso ouvir um amém? Amém, Posso ouvir um aleluia? Amém, Amém, É assim, Irmãos, Cada um, Tem o seu papel, Em nome de Jesus, Marido, Não abafe, Tua esposa, Mas mulher, Não queira, Estar por sobre, O seu esposo, O lar, Não é lugar, De competição, O lar, É lugar, De equilíbrio, Onde a sabedoria, De uma mulher, Vai edificar, A casa, Ah, Que benção, Não, Podemos afirmar, Eu gostei muito, Desse pensamento, E vou repetir, Para vocês, Podemos afirmar, Que a mulher, É quem edifica a casa, Mas compete ao homem, Fornecer a proteção, E o material, Para edificação, Ela não constrói, A partir do nada, Mas o marido, Como líder, Tem que dispor, Tudo o que for preciso, Para a esposa, Edificar a família, Evitando que a esposa, Se sobrecarregue, Com todo o trabalho, Sabe irmãos, Eu vim, Do lar, Tóxico, Como, Hoje dizem, Né, Meu pai, Trabalhava, Ele era o provedor, E minha mãe, Cuidava do lar, E dos filhos, Mas hoje, Na atual sociedade, Nada impede, Que a mulher trabalhe, Nada impede, Mas quando a gente vê, A mulher tendo que trabalhar, É claro que vai ter que ter, Uma compensação, Se a mulher está tendo, Que trabalhar, Para que juntos, Conforme diz lá, Em Eclesiastos, 4, 9, Porque em Eclesiastos, 4, 9, Diz que é melhor, Serem dois, Do que um, Porque vão ter, Melhor resultado, Do seu trabalho, Quando não há competição, Mas quando a mulher, Teve que trabalhar, Para equilibrar o lar, O homem não pode, Sobrecarregar a mulher, Você quer o que? Só o din-din dela? É isso? Quando chegar em casa, Se os dois estão tendo, Que pegar essa carga, É os dois dividindo as tarefas, Amém ou não? Ó, Aí chega o bonitão, Deita no sofá, Perna para cima, Me traz água, Me dá aí uma coisa, Me dá isso, Me dá aquilo, E a mulher tem que fazer, A jornada dupla, Para não dizer tripla, Ou quadrupla, Irmãos, Quando tudo caminha, Dentro do que foi, Estipulado por Deus, Na sua palavra, Há equilíbrio, Mas quando a gente, Desequilibra, Vamos ter que buscar, Compensações, Agora você percebe, Como a situação, Já se torna, Uma situação de negociação, E de, Na realidade, Irmãos, Bom senso, Por parte dos dois, Deus criou a mulher, E lhe passou o seu papel, E a sua responsabilidade, Minha irmã, Seja sábia, Edifique o seu lar, Você foi colocada por Deus, Nessa relação, Para ser o complemento, Do teu marido, Para ajudá-lo, Para aconselhá-lo, Para partilhar, De tudo aquilo, Que é necessário, Para a construção, De um lar, Equilibrado, E eu encerro, Dizendo que, Cientes desses papéis, Homem e mulher, Devem então, Ir para o matrimônio, Porque o que acontece, Primeiro Deus cria o homem, Passa a responsabilidade, O papel dele, Deus cria a mulher, E diz, É para isso que eu te quero, É como uma ajudadora, Aquele que vai completar, O teu esposo, Depois de ciência, Absoluta, Desses nossos papéis, Nós vamos para o matrimônio, Que é o que acontece, Em Gênesis 2, 24, Que é o que todos conhecem, Portanto, Deixará o homem, O seu, Pai, E a sua, Mãe, E apegar-se a sua mulher, E serão ambos, Uma carne, Embora os papéis, Do esposo e da esposa, Possam parecer distintos, Eles são complementares, Projetados para trabalhar, Juntos em harmonia, O homem que é apegado ao trabalho, E que é responsável, E que é devoto a Deus, Não terá dificuldades, De deixar pai e mãe, É isso mesmo, Eu vou deixar meu papai, E vou deixar minha mamãe, Eu não preciso da mesada do Hendrick, Eu não preciso do que o Hendrick vai me dar, Mas eu já sou responsável, Já tenho condições, De deixar meu pai, E minha mãe, Ele vai para o matrimônio, Não dependente dos pais, Mas ciente, De que vai cuidar da sua família, Com o suor, Do seu rosto, Amém ou não? Esse é o passo, Necessário, Para ir para o matrimônio, Mas aí, A mulher que tem consciência, De que vai ser uma auxiliadora, Legítima do seu marido, Não irá para o matrimônio, Com outro propósito, Se não de somar, De complementar, De dizer, Eu encontrei um cara, Trabalhador, Devoto a Deus, Responsável, Obediente, Eu vou me somar a ele, E juntos nós vamos construir um lar, E com a minha sabedoria, Eu seria uma peça, Para que esse lar, Seja edificado, Amém? Ela se unirá, Ao seu esposo, Porque o versículo diz, Deixará o homem pai e mãe, E apegar-se-á, A sua mulher, Sabe o que é isso? Formalização, Se unir, A sua mulher, Isso é formal, Não é informal, Por isso que eu disse, Depois de 30 anos, Que bênção está lá ontem, Celebrando a união, Formalizada, De Ayrton, E de Geni, Você que é responsável, Você não está aqui, Para um contrato de experiência, Você está aqui, Para com responsabilidade, Devoção a Deus, Unir-se a sua mulher, E você mulher, Unir-se ao seu esposo, Nos laços, E na solenidade, Daquilo que as leis, Do nosso país, Estabelecem, Um registro civil, Amém ou não? É essa vontade de Deus, O que passa disso, É invenção dos homens, Então nós precisamos, Ter essa responsabilidade, De constituir um lar, Por isso que, Ela se une ao seu esposo, Porque sabe que essa união, Representa, A importância da parceria, Da cooperação mútua, No casamento, Onde marido e esposa, Cada um em seu papel designado, Contribuem para o crescimento, E a felicidade da família, E a partir daí então, O versículo 24, Se complementa, Deixe o homem pai e mãe, Une-se a sua mulher, E ambos serão uma só, Carne, Intimidade, Absoluta, Liga, Que não se desfaz, Para a honra e glória, Do Senhor Jesus, Amém? Eu concluo tudo, Dizendo, Que hoje destacamos, O fato de que precisamos, Colocar em ordem, Os nossos papéis, Dentro da família, E por papel, Leia-se, Responsabilidades, Olhar para a família, É olhar para a instituição divina, Criada com o propósito, De complementariedade, Do ser humano, E com vistas, A propagação da raça humana, É dentro dessa união, Entre um homem, E uma mulher, Repito, É dentro dessa união, Entre um homem, E uma mulher, Que existem papéis distintos, Atribuídos ao esposo, A esposa, Mas também a ambos, Como pais, Esses papéis, Não apenas, Delineiam as responsabilidades, De cada um, Mas também estabelecem, Um modelo, Para a harmonia, E o amor, Dentro da família, Esses papéis, Meus amados irmãos, Longe de serem opressivos, São projetados, Para promover a harmonia, A unidade, E o amor, Dentro do casamento, Refletindo, A relação entre Cristo, E a sua igreja, Que cada casal aqui, Possa buscar, A orientação, E a sabedoria, Divinas, Para cumprir, Fielmente, Esses papéis, Fortalecendo assim, O vínculo, Matrimonial, E a família, Como um todo, Eu não sei, Em que Deus falou, O seu coração, Mas se Deus falou, Corra, Para colocar, Em ordem, O teu papel, Dentro da tua casa, Pais, Dividindo, As responsabilidades, Com relação aos filhos, Homem, Honrando, O papel, Que lhe foi dado, De ser alguém, Trabalhador, De ser alguém, Responsável, De ser alguém, Que verdadeiramente, Seja devoto a Deus, E obediente a Ele, Você mulher, Honrando, Seu papel, De auxiliadora, De ajudadora, Semelhante a Ele, Não em competição, Com Ele, Mas com sabedoria, Edificando o seu lar, Para a honra e glória, Do Senhor Jesus, E aí então, Unidos nesse ideal, Vamos de fato, Constituir uma família, Que honre, E que dignifique, Ao Senhor Jesus, Se tem algo, Para ser consertado, Conserte, Em nome de Jesus, Deus,